Sento e imprime o Ministério da Educação e Juventude no Desporto, Leia, durante o técnico Sira, Mãe Rússia e Correia. Diretor de aprovisionamento do Ministério da Educação e Juventude no Desporto, Pascual Couto, para jornalista e a VIP, MZD, sexta semana com o Tugdehan, Sira a sua proposta para a companhia Tolo, o de Halos Seleção. Não, infelizmente, reta o resultado, a companhia NB Maxai, e a nossa gestora, Max Silvia. E aí, o de Halos Seleção, o de Halos Seleção,